Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino. No programa Aplauso de hoje teremos dois lançamentos, o álbum De Pai Pra Filho do lendário grupo Época de Ouro e o disco O Pianeiro Chorão, trabalho onde o pianista erudito Marco Bernardo, um apaixonado também pelo choro, dá novo fôlego a clássicos do gênero, graças a arranjos inspiradíssimos. Pois antes de começar a conversa com o pianista Marco Bernardo e com Celsinho Silva, um dos integrantes do Época de Ouro, vamos de música. Prosa boa e música de primeira não vão faltar no aplauso especial dedicado ao chorinho. Estamos apresentando Aplauso. O Aplauso de hoje é dedicado ao choro. Agora, depois de conhecer o repertório novo do lendário Época de Ouro, nós vamos fazer o caminho contrário. Vamos recordar clássicos do choro, como esse aí, Flor Amorosa, que Joaquim Calado compôs em 1880. Essa e outras 12 músicas ganharam um novo fôlego no piano de Marco Bernardo e foram registradas com arranjos caprichados no disco O Pianeiro Chorão. E o Marco já está na linha para conversar com a gente sobre o disco. Marco Bernardo, bem-vindo! Muito bom dia, Carmen, Caio, meus amigos todos de Brasília. É um prazer muito grande estar com você e com os seus ouvintes. Além do produtor Caio Guedes, temos aqui completando a equipe o técnico Leandro Gregorini, que está comandando a mesa de som, Marco. Que beleza, Leandro. Um grande abraço para você e obrigado. Está mandando outro aqui, Marco. Marco, a gente vai falar do disco O Pianeiro Chorão. Eu queria que você me falasse um pouquinho da concepção desse disco, porque é um disco de piano solo, não é isso? Você está revisitando clássicos aí do Choro. Exatamente, Carmen. O Pianeiro Chorão é um CD em que eu registrei arranjos próprios de clássicos do Choro que me acompanham há muitos anos. Porque o Choro é uma linguagem do meu coração, que eu cultivo desde terra à idade, as minhas primeiras peças e apresentações em público como pianista desde os 11 anos de idade. Eu incluí Choros. Meu pai amava Choro, era um grande cantor, era um grande pandeirista e me solicitava Choros. Então, eu cresci cultivando essa linguagem e eu realmente tenho um comprometimento muito grande com a preservação dessa memória, com a pesquisa do Choro. E tudo isso culminou na gravação há 11 anos do Pianeiro Chorão, que foi agora lançado por essa gravadora fantástica que é a Aquarup, que eu considero uma das gravadoras da Santíssima Trindade da fonografia nacional da década de 70 e 80. Pois é, depois de 11 anos na gaveta, finalmente a gente vai poder conhecer em detalhes o disco Pianeiro Chorão, do instrumentista Marco Bernardo. Ô Marco, eu queria que você fizesse um faixa a faixa desse álbum, que você fosse comentando algumas músicas do disco que eu selecionei aqui, começando justamente pela música que abre o disco, que é a Flora Amorosa, do Joaquim Calado. Flora Amorosa é, digamos assim, o choro emblemático da história, né? É o primeiro choro que ficou famoso, ficou conhecido e chegou até os dias de hoje. E eu tenho um carinho muito especial por esse choro, porque justamente falando na figura do meu querido pai, o meu pai, você acredita que ele cantava essa música para as crianças? Colocava uma letra e a Flora Amorosa virava uma cantiga de minasso. Então eu cresci com essa música no meu coração e fiz um arranjo realmente que me emociona até hoje em tocar e ouvir. Então fala o nome do teu pai, Marco. Fernando Bernardo, querido Fernando Bernardo, conhecido por Ferdinando, porque imagina só, filho de napolitanos, né? Vendedor de calçados e nas horas vagas ele cultivava música. E para você ter uma ideia, quando ele vendia os calçados, ele precisava contar ou uma piada ou cantar uma música para o cliente, senão não tirava um pedido. Esse aí é o pianista Marco Bernardo e suas lindas recordações. Daqui a pouco segue a prosa. Agora vamos de Flora Amorosa. Flora Amorosa Flora Amorosa Flora Amorosa Flora Amorosa Amém. 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 Esse foi o arranjo do pianista Marco Bernardo para Flor Amorosa, choro que Joaquim Calado compôs em 1880. Essa é uma das faixas do álbum O Pianeiro Chorão, do Marco Bernardo. Ô Marco, nesse disco, já no título, você evoca aí a figura histórica do pioneiro. Explica quem foram os pioneiros, Marco Bernardo. O pioneiro, ele é a personificação de um profissional que é o limiar do marketing da música no Brasil, que se chama Pianista Demonstrador. Ele era um profissional que trabalhava nas casas de música que comercializavam instrumentos musicais e partituras. E ele ficava sentadinho ali no piano, aguardando a clientela chegar com os maços de partituras dos sucessos que estavam despontando, pedindo que ele tocasse. Ah, toca isso aqui pra mim, quero ouvir isso, quero ouvir aquilo. Ele tocava aquelas músicas e, detalhe, ele colocava tantos salamaleques, tantas peripécias de ordem musical, que a música ficava irreconhecível, ficava linda, maravilhosa. Aquela música quadradinha ficava com uma malemolência. E aí a pessoa que estava ouvindo ficava tão encantada com isso, vou levar essa, vou levar essa outra também. E ele conseguia com que a pessoa levasse essas partituras pra casa. E a pessoa tinha esperança de que, chegando em casa, ela ia reproduzir uma parte do que tinha ouvido aquele pioneiro chorão tocar. E vocês sabem quem eram os pioneiros do passado? Estou falando do final do século XIX e começo do século XX. Então a gente está tratando de nomes como Ernesto Nazaré, no Rio de Janeiro, e Zequinha de Abreu, aqui em São Paulo. Para citar dois, porque tem outros fantásticos, formidários. Haja uma malemolência pra imitar essas feras, né, Marco Bernardo? Haja uma malemolência. Você vê que o brasileiro já dava esse jeitinho, já tinha esse charme, já desde lá de trás, no começo da nossa história da música popular, né? Muito bem, esse é o músico Marco Bernardo. E eu separei pra gente ouvir agora o arranjo que o Marco preparou para Gaúcho, ou Corta-Jaca, que é uma criação da maestrina, compositora e pioneira, Chiquinha Gonzaga. Corta-Jaca é de 1897. Nesse disco de clássicos aí do Choro, não poderia faltar Chiquinha Gonzaga, né, Marco? Claro. Pois é, o Corta-Jaca também é uma outra peça emblemática que muitos pianistas já gravaram. A partitura original é muito interessante por si só, mas eu resolvi colocar toda a minha malemolência, como eu costumo dizer, e no final eu faço uma evocação a um grande chorão também, que fez uma brincadeira. Ele gravou o Brejeiro em tom menor. Jacó do Bandolim fez isso. Ele fez essa gravação do Brejeiro em tom menor. E aí eu termino o Corta-Jaca com essa citação do Brejeiro, porque é tão gostoso o ritmo, o ritmo é tão parecido. E, ao mesmo tempo, com essa citação, eu anuncio o Ernesto Nazaré que será o chorão da próxima faixa. Aliás, das duas próximas faixas, né? Vamos conferir como ficou então Chiquinha Gonzaga, Jacó do Bandolim e Ernesto Nazaré na mesma faixa. Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, hoje aqui no Programa Aplauso, ele apresentou o arranjo novo para a Corta Jaca, composição de Chiquinha Gonzaga, citação de Brejeiro de Ernesto Nazaré. Marco Bernardo, eu separei para a gente ouvir agora a sua gravação de Um Sucesso do Senhor. Você fez um novo arranjo para Jura, que é uma composição de 1928. Comenta essa faixa, Marco, e a gente ouve a sua gravação na sequência. Jura é uma coisa muito gostosa, muito importante para mim, porque eu faço também uma homenagem através desse meu arranjo, dessa minha leitura, a grande pioneira Carolina Cardoso de Menezes. Carolina, que foi filha de Oswaldo Cardoso de Menezes, que foi um pioneiro, que foi um pianista demonstrador, que tocava em todos aqueles clubes maravilhosos do Rio de Janeiro do começo do século XX, e de quem eu tenho muita influência no meu pianismo. Então, toda aquela ginga de mão esquerda, você vai sentir ali a Carolina, nossa querida, quem devemos tanto, nós do piano e da música popular brasileira. Menezes, 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 M Música 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 Esse foi o pianista Marco Bernardo, de Senhor Jura, retomando a conversa com Marco Bernardo. Marco, no disco Pianeiro, você também gravou Noites Cariocas do Jacó, né? Com certeza, Noites Cariocas não podia faltar, assim como o Jacó do Bandolim não podia faltar nessa pléia de artistas desse disco, né? Detalhe, o Noites Cariocas eu faço de uma maneira muito solta, sabe, Carla? Absolutamente solta, absolutamente improvisada, faço uma brincadeira no meio da segunda parte que eu transformo a melodia da segunda parte numa vals, embalada, e depois parece que dentro daquela loucura artística eu faço uma escala rápida, furibunda, e retorno àquela atmosfera do choro, com muita ginga, muito improviso. Gosto muito de tocar o Noites Cariocas. E vai ser uma delícia ouvir. Seguindo com Noites Cariocas, Choro de Jacó do Bandolim, de 1957, aqui com o arranjo do pianista Marco Bernardo. Gosto muito de tocar o Noites Cariocas, Choro de Jacó, 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 Choro de Jacó. Gosto muito de tocar o Noites Cariocas, Choro de Jacó, Choro de Jacó, Choro de Jacó. Gosto muito de tocar o Noites Cariocas, Choro de Jacó, Choro de Jacó, Choro de Jacó, Choro de Jacó. Gosto muito de tocar o Noites Cariocas, Choro de Jacó, Choro de Jacó, Choro de Jacó, Choro de Jacó. Gosto muito de tocar o Noites Cariocas, Choro de Jacó. Gosto muito de tocar o Noites Cariocas, Choro de Jacó, Choro de Jacó, Choro de Jacó. Gosto muito de tocar o Noites Cariocas, Choro de Jacó. Gosto muito de tocar o Noites Cariocas, Choro de Jacó, Choro de Jacó, Choro de Jacó. Bom te ouvir tocando aí o Jacó, que é um dos fundadores do lendário conjunto Época de Ouro, porque faz aí um link com o assunto que abriu essa edição. Agora há pouco eu conversei com o Celsinho Silva, que é um dos integrantes da atual formação do grupo e filho do Jorginho do Pandeiro, Jorginho que esteve ao lado de Jacó desde a fundação do Época de Ouro, lá em 1964, né? Pois é, Celsinho Fantástico, Época de Ouro é um conjunto emblemático também da nossa história. Conheci o Jorginho do Pandeiro, conheci Dino Sete Cordas, pesquisei a vida do Dino Sete Cordas, que aliás, eu sou biógrafo de alguns músicos, né? Eu ganhei uma Bolsa Vita em 1993 para fazer um levantamento de vida e obra de 12 grandes chorões brasileiros. Eu já editei dois livros, a biografia do Nabor Pires Camargo, que é um grande clarinetista aqui de São Paulo, e Valdir Azevedo, né? O livro do Valdir Azevedo, inclusive, faz parte do programa de pós-graduação de várias universidades, como a UFRJ, é uma honra muito grande. Então eu tive a oportunidade de pesquisar, juntamente com Dino Sete Cordas, Celso Faria, pai do Paulinho da Viola, conheci depois Jorginho do Pandeiro, tive a oportunidade de pesquisar a vida de outros grandes chorões, dos quais eles foram amigos e cúmplices, né? Como Orlando Silveira, Altamino Carrilho e tantos outros. Muito bem, eu estou entrevistando Marco Bernardo, um pianista de formação erudita, que é apaixonado por música popular, especialmente pelo chorinho. Marco, que também é sobrinho de Francisco Bernardo, um dos fundadores do grupo Demônios da Garoa, de Adoniram Barbosa. Mas voltando agora ao álbum O Pianeiro Chorão, Ô Marco, eu reparei que você encerra o disco com nada menos que três composições de Valdir Azevedo. Tem Pedacinho do Céu, Delicado e Brasileirinho. Por que essa predileção? Olha, o Valdir Azevedo é um mito, uma personalidade muito importante na minha vida. Eu conheci a fundo as 150 músicas que fazem parte da musicografia do Valdir Azevedo. E dessas músicas todas, as três mais importantes que lograram sucesso internacional foram Pedacinhos do Céu, Delicado e Brasileirinho. Pedacinhos do Céu foi dedicada por Valdir as filhinhas dele, Marli e Miriam, que eram os seus Pedacinhos do Céu. O Delicado foi um baião que ganhou fama internacional. Foi gravado por grandes artistas internacionais, como o Percy Faze, que tinha uma orquestra importantíssima nos Estados Unidos. A cantora americana Dina Shore, com a letra do Jack Lawrence, gravou. Uma gravação deliciosa. E Valdir Azevedo logrou fama internacional. Mas o Brasileirinho se tornou o maior choro da história, de todos os tempos, né? É com o Brasileirinho que a gente encerra essa edição do Aplauso. Obrigada pela participação no programa, viu, Marco Bernardo? Eu fico muito feliz com a oportunidade que vocês estão me dando, pra gente bater esse papo, pra gente poder contar um pouco dessas histórias, pras pessoas verem se a verdadeira música não é essa que estão divulgando na mídia, que estão dando um espaço exagerado, desenfreado, uma música que não tem a qualidade que deveria ter. Mas a música verdadeira nossa, ela está no substrato e ela está correndo pelas galerias e de vez em quando ela emerge, como é o caso desse meu pioneiro chorão, do qual eu tenho muito orgulho, está indo lindamente bem, as pessoas estão gostando muito e está fazendo parte da programação da Rádio Câmara de Brasília, com o Caio, com o Carme. É uma honra, estou muito feliz, Carme, obrigado pela oportunidade. Imagina, valeu, Marco, a honra foi toda nossa. Fechando o programa então em grande estilo, Brasileirinho. 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 Tchau, tchau 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 Acabamos de ouvir o arranjo do pianista Marco Bernardo para Brasileirinho Essa é uma das 13 faixas do álbum O Pianeiro Chorão que o Marco está lançando E esse foi um dos assuntos desta edição do programa Aplauso Hoje nós também recebemos o pandeirista Celsinho Silva do conjunto Época de Ouro Que lançou recentemente o álbum De Pai para Filho só com músicas inéditas O Aplauso fica por aqui A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes Direção e apresentação Carmen Delpino O programa Aplauso é uma produção da Rádio Câmara de Brasília Que tem seus conteúdos reproduzidos por mais de 2.600 rádios parceiras em todo o país Você também pode ouvir o Aplauso na página da Rádio Câmara Anote o endereço é rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br O Aplauso também está no Spotify Até semana que vem com mais novidades sobre música brasileira Tchau Termina aqui Aplauso Um encontro com a sensibilidade artística Uma produção da Rádio Câmara Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil Apresentação Carmen Delpino Dizendo caminana Música 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 Câmara